Salve, salve rapaziada, tranquilo, Morrone aqui em mais um vídeo pra vocês. Bom, tô aqui hoje no dia 31 de dezembro, bem corrido, acabei de chegar da loja, comprei mais algumas coisas com o dinheiro que eu ganhei aqui, tá? E é isso, foi bem pouca coisa, mas foi só pra complementar o resto da minha queima aí. Bom, pra começar aqui pelo menor, tenho aqui Cracker Show da Tizil, caramba, eu fui mando nada. O foguete Cracker Show da Tizil, o efeito principal dele é um traçante de Cracker e um buquê de cores no final, tá? É um foguete de 20mm, então vem 12 tubos aqui nessa caixinha. Twitter Glitter aqui da Pirocolor, tô com uma expectativa bem grande, todo mundo fala muito bem da Pirocolor. E esse foguete aqui é um sonho de consumo de verdade, e vou colocar esse ano na torta. Vamos ver como vai ser. Bom, basicamente, aqui ó, dá pra mostrar o efeito certinho. São 12 bombas camurrinho com glitter e uma bomba grande glitter. É um foguete que todo mundo fala sobre ele, e é um foguete muito bonito pelos vídeos. Vamos ver. Fast Cores da Fogos Tizil, mais um foguete que eu acho muito bonito. Esses três aqui, eles são basicamente o mesmo tipo de efeito, ele dá 12 bombas pequenas e uma bomba grande no final. Eu prefiro pegar todos assim porque ele preenche muito a queima, e eu gosto bastante desse efeito, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui depois a leitura do efeito certinho. Eu acho que nessa caixa aqui ele não fala. Mas eu sei que ele é basicamente a mesma coisa, tá? Ele dá 12 bombas pequenas, eu acho que é de camurro estrelado, alguma coisa assim. E uma bomba grande chorão. E esse aqui também, Fast Cores Electric, ele é basicamente a mesma coisa, tá? Só que esse aqui eu acho que é uma bomba chorão com cracker, uma bomba camurro com cracker, alguma coisa assim. E 12 bombas pequenas de tiro estrelado. Bom, agora os preços aqui falando de uma forma bem rápida. Cracker Show da Tizil aqui saiu a R$25,00. Twitter Glitter R$40,00. Fast Cores R$40,00. E Fast Cores Electric R$40,00 também. Bom, hoje eu vou dar uma corrida pra montar a torta aqui com esses produtos. O que eu pretendo fazer só pra vocês entenderem. É, eu vou fazer uma torta principal, provavelmente com esses três caixas aqui. É, vou fazer uma torta com quatro placas de quatro tubos e os dois tubos que sobram. Eu vou fazer um leque, provavelmente com Twitter Glitter. E o cracker show eu vou utilizar pra fazer leque também. Vou fazer um leque diferenciado, né? Vou colocar uma placa de assim e outra placa de assim. Aí vou acionar as duas ao mesmo tempo e ele vai fazendo o efeito de leque de dois tubos. Pra não ter que fazer uma torta muito grande. E bom, é basicamente isso aí, rapaziada. Tamo junto. Se inscreve no canal, compartilha. Falou.